Não se explique, as razões não importam. Eu vou ficar imaginando por que você se foi, por que você se foi, por que você se foi. Sempre soube que você iria, eu senti que aconteceria, percebi sua expressão de pena. Você acredita ter tanta importância pra mim? Acha que vou morrer por isso? Bem, então vá e divirta-se, mas não pense em nenhum instante que você levou o meu amor junto, eu sei. Eu sei, bem eu sei que eu disse muita coisa, mas que seja eterna enquanto dure, e durou até hoje, até esta noite. Eu tenho estado muito confuso, fiquei sem saber o que fazer, mas como o tempo tudo passa, isso também vai passar. Você não consegue disfarçar a frieza dos seus olhos. Não vamos saber avaliar o que tínhamos, enquanto não fizer parte do passado. Bem, então você pode ir, mas que seja eterno enquanto dure. E durou até hoje, até esta noite. Mas eu sei, eu sei que eu disse uma porção de coisas. Mas que seja eterna enquanto dure, e vai durar exatamente até esta noite. Ah, eu vou me lembrar certamente daqueles dias que nós passamos juntos. Isso eu nunca mais vou esquecer. Nunca, nunca mais. Bem, eu sei que eu disse muita coisa, e uma delas foi... Eu sei que eu disse muita coisa, mas que seja eterna enquanto dure. Eu sei, eu sei que eu disse muita coisa, mas que seja eterna enquanto dure. A melhor maneira de conhecer a pessoa amada, é dar e receber amor. A LESSE, participação de Christopher Cross, Forever. A LESSE, participação de Christopher Cross, Forever. Amém.